Cara, imaginem vocês se a Jenny realmente bater esse sino e desistir dessa fazenda. Cara, seria algo surreal, meu. Vamos pra mais um vídeo? A Jenny não tá conseguindo entender o que aconteceu no jogo. Ela está fora do ar, tá certo? Tá fora de alcance os pensamentos dela. A Lili tá conversando com ela pra ver se acaba a garota. Se liga nessa. Não entendi como foi esse jogo. Às vezes eles estão vendo que a gente não tá vendo. Não brinca. Tudo. Às vezes não é só... Não tô dizendo dela do jogo dela, não. Nem de jogo, nem dela ser uma pessoa ruim, não. Às vezes eles estão vendo uma outra coisa que a gente não consegue ver. Ah, não. Não, é isso, minha. Melhor era uma pessoa ruim e o jogo de vocês estão péssimos. Só isso. Será que é difícil aceitar algo tão simples? É só vocês mudarem o jogo. Mudam o jogo. Será que daria pra, sei lá, movimentar diferente a casa? Ficar nesse grupo do pôr do sol versus os crias? Meu, faz igual a Marcia Fu. A Marcia Fu, com a atitude que ela teve, ela ganhou o maior respeito da galera, mano. A galera tá me criticando aqui por ter falado que a Marcia Fu tariu o grupo dos crias. Mas eu disse, ela traiu, mas quem liga? Tipo, quem vai julgar ela por causa disso? Geral tá batendo palma, tem que bater palma pela coragem que a Marcia Fu teve. Acredito que a Marcia Fu é a vilã necessária no jogo. A Simeone não era a vilã necessária. A Cariuxa não era a vilã necessária. A Marcia Fu é a vilã necessária. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Não se esqueça que no primeiro link da descrição a gente tá fazendo e promovendo aquela ação do iPhone. Corre lá e já faça parte do grupo que todo mês tem resenha nova por lá. Tamo junto e é nóis.